Regula em pequena escala Intacto a sua mente não sobra nada Patrulha e deixarei que se instala Com toda a limpeza ali dentro da sua casa Onde vá fazer chorar Todo o sorriso, toda lágrima Fortaleza de Deus baixar Fez a pena dando uma bala Meu de antes Deceções Serão O teu bem Liberta o meu medo íntimo Auto infectar Libertar em total escala Dentro de mim está que não sobra nada Fagulhar em minha mental que se instala Todo o coração vai te acalmar Insidiar, fazer queimar Estão te falando em falta da lágrima Fortaleza de defesa Que nem o fascista abala Até agora